Barreirense Sporting, jogo da Liga Placar de Basquetebol no Barreiro, uma cidade emblemática da modalidade. E foi até o Barreirense a inaugurar o marcador na zona próxima do sexto. Mas o Sporting rapidamente a reagir com James Ellison, primeiro na área do Garrafão e depois de três pontos, a mostrar a força ao unido. Seguiu-se um trípulo de Diogo Ventura, que começava a cavar diferenças no marcador. Fosse de mais de perto ou num novo trípulo desta feita de Pedro Catarino, o Sporting chegou ao final do primeiro período a dobrar a pontuação do Barreirense. 12-25 com os leões certeiros no ataque ao sexto e, por exemplo, com dois trípulos convertidos em três tentados. Começou da melhor maneira o Sporting também no segundo período, logo a abrir com dois trípulos de Pedro Catarino, a fazer jus à condição de exímio atirador. Com 12-40 no marcador a meio do segundo período, a vitória do Sporting estava mais do que encaminhada. O jogo que teve daí em diante cada vez menos história, ou melhor, continuou a ser a história dos pontos do Sporting, foi dilatando a vantagem com grandes momentos, como num afundante com o espetáculo de Malikabu. Intervalo e vantagem do Sporting por 23-51. No terceiro período, o Sporting continuou a vincar superioridade e a passear classe, com as penetrações de James Elliser a serem imparáveis. O Barreirense fazia pela vida e as passos concretizava, mas a diferença no marcador era abismal. E Travante seguia bem o espaço e o caminho para o sexto de Elliser, com mais dois pontos para os dois. No quarto período, o Sporting continuou a aliar a componente de espetáculo ao jogo, com Catarina a assistir com brilho Cláudio Fonseca. E já bem mais perto do final, Pedro Catarino, num grande triplo de atirador certeiro, a dar ainda maior desnível para um marcador final que se cifrou nos 45-93, em mais uma boa prestação coletiva dos Leões, novamente a marcarem acima dos 90 pontos e a sofrerem uma média de pouco mais de 11 pontos por período. Números excelentes dos Leões.